Aonde é que eu tô? Aonde é que eu tô? Hein? Hein? Cadê? Cadê o Zé? Cadê o Zé? Achou! Que introdução mais aleatória, foi o que eu pensei gente, desculpa. Fala meus queridos Zés, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos a essa continuação dessa história que pode ser o maior plot twist da história desse YouTube aqui dentro do canal react.zé. Eu falei que já ia vir na sequência e na sequência estou, porque eu não quero perder, eu não quero perder o ritmo, eu não quero perder o time. Acabei de gravar lá, já estou gravando aqui. É direto, é papo, porque aqui nós vamos ter essa continuidade no canal do Aliventura. Me casa vai a um encontro com o Jean, Attack on Titan VR. E de fato eles estão em um restaurante. Isso aqui vai ser genial. Tem oito minutos pro Jean tentar de toda maneira conquistar a Mikazinha. Eu não sei vocês, mas a minha torcida é do Jean, porque depois da mordida que ele deu na cabeça da Gabi, ele ganhou crédito. Sabe quando você ganha crédito? Aí você vai gastando os créditos, aí acaba de novo. Mas por enquanto ele tem crédito pra caramba comigo. Vai Jean, a minha torcida é tua Jean. Vamos, vamos, vamos moleque. Vamos moleque. Vai, 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 vai. Então, meu querido Zé, se você também é um que tá querendo saber que de acho que vai acontecer aqui, você queria que eu trouxesse o mais rápido possível, se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações e compartilha esse vídeo pra geral, geral, geral. E se você quer se tornar um Genin do Zé, ou seja membro, está ativo e esperando você com vários benefícios muito loucos. Selos exclusivos, emotes com a cara dessa persona que vos fala, ver os vídeos antes de todo mundo e ter voz ativa na hora de pedir o react, falar o que era esse, o que era aquele, o que era aquele, cês tem direito, cês tem direito, cês tem aquele passe do play center, tá ligado? Que cê ia lá na frente, tá? Enquanto cê tava todo mundo aqui, esperando que nem um imbecil, tava todo mundo, é, passando na frente. Por quê? Porque cês tem passe, cês tendo passe, cês tem direito, cês tendo direito, cês tendo direito, cês tem possibilidades, eu não sei nem mais o que eu tô falando, mas enfim, mano, segue, segue aqui, vamos seguir, vamos seguir. Com os recados passados, eu estou na torcida aqui, ó, porque eu tô aqui, ó, vibrações positivas pra Mano Gianzinho. Então vamos nessa, simbora. Um, dois, três, vai. Gente, olha só, todo mundo presta atenção, agora é aquele começo de vídeo, aonde a gente vai mostrar pra vocês a fanart que vocês mandaram, então, ó, tem uma fanart aqui, presta atenção, que bonitinha, né, gente? Olha a outra, tá muito mais bonitinho também, gente, cês fazem umas fanart muito incríveis, olha essa aqui também. Eu não tenho umas fanart minhas, eu também acho que eu vou mostrar, tem uma galera que segue aqui, que tem um talento, que meu pai. Mas, fazer o quê, né? Chega a bater palma. Fazer o quê? Olha a cara dele, de bebê chorão, de quem é uma porcaria de pessoa. Vamos, Gian, vamos, Gian. Você consegue, Gian, eu confio, quem confia? Escreva aqui nos comentários, eu confio. Ai, gente, atenção, se liga. Cala a boca, Gian, deixa eu fazer bem. Ó, gente, é... Agora eu cala a boca. Quem não tá entendendo, o Gian me enganou, me chamou pra casa dele, eu achei que era o Ellen, e... No fim... Cala a boca, cala a boca. Eu tô falando, ó... Desculpa, desculpa, desculpa. Não, não, não me enganou. Gente, e aí agora, eu decidi dar uma chance pro Gian tentar fazer o quê que ele tanto quer, e eu dei um encontro pra ele. Tá bom, ok. Eu sei que eu fiz uma escolha merda. Sim, não vai dar em nada. Sim, mas vamos lá. Vai, 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 vai. Gian, é a única chance que você vai ter de fazer alguma coisa. Vamos, Gianzinho, vamos, Gianzinho. Por você, eu até tomaria banho. Você gostou? Ah, não. Eu já comecei a ler. Ah, não. Eu peguei lá do meu Twitter. Me segue no Twitter. É uma coisa. A ideia dele é mandar cantada pra mim. A gente sabe que isso vai dar certo? Todo mundo sabe que não vai dar certo. Mas tá. Vai dar certo, todo mundo sabe que vai dar certo. Com sabonete. E ainda assim, você continua se bebendo, né? Com jossos, jossos. Respira. Não adianta falar, Gian. Complicado você, né, Mikáss? Não, complicado é tudo. Por que você não tomar banho? O cheiro tá foda. É os pratos aqui, não é eu não. Olha ali. Tem carne ali estranha. Tem nem ninguém aqui no restaurante. A gente tá no restaurante chinês sozinho. Cadê o dono? Foi embora por causa do cheiro, né, Gian? Você não ri. Eu não sei. Eu não sei. Gente, situação. E aí, Gian? Qualquer. Leva o teu encontro aí pra frente. Se é tu que... Né? É, é. Calma, eu... Vamos, Gian. Caramba. Representa, véi. Rapidinho. Gente, ele tá na mesa. Que isso? Peraí. Aqui. Você não é a tal de Gabi, mas acertou o meu coração. Não, aí merece uma porrada. Eu achei meio... Mikasa, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, Mikasa. Mikasa. Você nunca mais se brinca com esse negócio da Gabi. Ai, pera. Ui. Calma, Mikasa. Não, mereceu. Foi uma cantada. Caraca. Não, perdão pontos aqui. Tá indo mal. Os créditos que você ganhou no outro vídeo perdeu aqui. Eu tô indo bem. Tá, não. Eu tô indo bem. Prossegue, Gian. Mas eu ainda tô na torcida. Mikasa, me chama de Eren. Vem passar a mão em mim. Me chama de Eren, Mikasa. Me chama de Eren. Me chama de Eren. Me chama de Eren. Não. Não quero. Gente. Pelo amor de Deus. Esse cara é ruim em encontro, né? Meu Deus, Gian. Credo? É assim que você faz pra ganhar as meninas? É assim que você faz pra ganhar as meninas? Eu não ganho, meninas. Eu só quero você, Mikasa. Você é a única que importa. Exatamente. Por isso que você tá sozinho. Até hoje. Mas eu vou te contestar até o final desse encontro. Então vamos, Gian. Eu vou te contestar você, Mikasa. Mikasa. Não. Mikasa, Mikasa. Você já pediu o que comer? Não. Eu nem gosto de comida chinesa. Por que você me trouxe aqui? Você falou que você gostava de comida asiática. Quando é que eu falei isso? Você não é um titã, mas o seu ponto fraco é a nuca. Ah, peraí, Mikasa. Nossa, eu queria muito que alguém me apunhalasse na nuca. Ai, peraí. Gente, nossa, que vontade de ir embora. Nossa, que vontade. Ai, que vontade de ir embora. Cadê o Eren? Eren! Ai, não veio. Não tá aqui. Ele não tá aqui. Será que você vai gritar ali? Não, não veio não, não veio não, Mikasa. Ele é um desgraçado. Só eu que importo. Você sabe que eu consigo me virar só a nuca também, né? Gia, você não tá, Gia. Você não tá. Olha lá. Vai me apanhar. Vai morrer. Peraí, Mikasa. Calma aí. Vai morrer. Vamos com calma, gracinha. É, vamos com calma, né? Mikasa, você gosta de... De ti, não. E de vinho. Você gosta de vinho? Gosto, por quê? Eu ouvi dizer o seguinte. Vinho de uva eu já sabia. Mas, ó, vinhos de codorno? Vinhos de codorno? Isso daí tem alguma coisa de errado, Mikasa. Ai, gente. Eu vou embora. Não, Mikasa. Peraí, Mikasa, peraí. Eu também vou, gente. Alguém me atende, gente. Não. Não tem ninguém aqui. Que porra de lugar é esse? Eu pego pra você. É meu restaurante. Eu comprei ele. Calma. Eu vou te arrumar um... Tá cheio de dinheiro, né? Que restaurante legal. A gente tá numa vizinhança super boa, gente. Eu nem... Você gostou? Você quer casar comigo? Eu tenho um futuro. Eu juro. Peraí, Mikasa. Eu não tô tentando achar comida aqui. Sarcasmo. Eu esqueci de comprar comida, Mikasa. Eu acho que... Você entende que... Temos o sarcasmo. Ah, Mikasa. Ele tá tentando, Mikasa. Mas eu te entendo. A cara de pistola, velho. Pediu um iFood? Ah, não. Não, papai. Pra mim não precisa pedir nada. Até que eu já tô de saída. Não, eu já pedi. Gosta de comida mexicana, né? Aham. Aham. Essa é a boa Mikasa que eu conheço. Foi o que eu pedi. Comida mexicana. Ainda bem que eu vou embora, então. Eu falei hambúrguer. Olha, eu te dou uma... Eu pedi hambúrguer. Eu pedi hambúrguer. Hambúrguer. Última chance, Jean. Vamos, Jean. Faz logo. Vamos, Jean. Eu vou embora. Eu vou embora. Não, calma. Calma, calma, Mikasa. Peraí. Eu tenho uma... Ele vai desperdiçar. Ele vai desperdiçar. Eu posso te falar uma coisa? Não queria mais estar, né? Já que já estamos aqui. Se você me desse uma chance, eu me caçaria com você. Mikasa. Não, mas não vou te dar essa chance, não, Jean. É difícil fazer meu papel como homem. É difícil fazer meu papel como homem. Você não me aceita, Mikasa. Não, você não entendeu isso ainda? O que eu preciso fazer pra você me aceitar, Mikasa? Nada. Então me beija. Não, eu não vou te aceitar. Nossa, velho. Eu já... Muda a estratégia, Jean. Mikasa. Tem que ser em zero na mesa. Eu sei que você não é a Gabi. Eu sei que você não é a Gabi, mas o cavalão aqui quer te pegar, ó. E essa você gostou. Ja, hein. Mikasa, pera aí, Mikasa. Mikasa. Pera, Mikasa. Última chance, Jean. Jean, você cuida bem do que você vai falar pra mim agora. Eu vou embora se você falar merda. Mikasa, você trabalha na Oita? Por quê? Por que você fez o meu pepino crescer? A propaganda vem agora Não No final do vídeo me vem a propaganda Mas beleza Depois dessa, eu aceito a propaganda Depois dessa que você solta Jean, você perdeu todas as oportunidades Que eu tinha colocado em você Como esperança Que isso, que isso Mikasa, sério, vaza Eu vou vazar Vai embora Mikasa não Gente, muito obrigada por falar isso Antes que eu esqueça Mas o Jean também está com o canal Quem quiser ir no canal dele Ver o vídeo que ele fez Eu vou estar lá Jean, nossa que ódio Que ódio Jean Mano, vai apanhar Nossa, esse Jean vai apanhar Bonito E no fim Toda a esperança Que nós poderíamos ter Foi tudo jogado Por água abaixo Porque o Jean É um merda Literalmente Não adianta Ele só mordeu a cabeça Da Gabi ali Pra fazer uma pra nós De resto Merda Quem sabe um dia Ainda nessa grande saga Nós temos algum plot twist Porque por enquanto Essa última cantada Da horta aí Sério Os créditos que você tinha Foi embora Acabou Vamos fazer alguma outra coisa Aí pra ganhar mais Muito obrigado Pela presença De todos vocês Nos queridos Zés Até o próximo vídeo É nóis E falou Jean Nossa, que ódio Que ódio Jean É nóis 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 É nóis